Queda livre, paraquedismo, domingão de muito sol, Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra Sempre mais alguém querendo te jogar do avião a 200 por hora E dessa vez a vítima tá ali, ó É a Tília, eita! Oi? Tudo bem? Olha lá Aí, galera reunida aqui na Queda Livre Foi a minha vítima essa aqui, vem pra cá Tudo bem, Tília? Oi Eu sou o Paulo, vou levar você pra curtir este voo de paraquedas Legal, Paulo É o primeiro? Primeiro De vários Estou super ansiosa De vários De vários De onde você é? Com certeza, de Fortaleza Demorou! Vai, garoto! Ó a cabeça! Deixa eu sentar primeiro, aí você senta lá na minha frente Ah Oi, irmão! Não, vai você primeiro! Meu Deus, cadastro! Vamos lá, Zé! Ai, meu Deus! Ai, querido! 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 O dia do dia, o dia do dia, o dia do dia O dia do dia, o dia do dia O dia do dia, o dia do dia